E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Xisto. Bom, esse vídeo de hoje aqui realmente sim tá um vídeo vlog, tá? Então, ou seja, eu não vou mostrar nada assim de novidades sobre jogos, enfim. Eu vou falar sobre um assunto aqui que tem assim, digamos, bastante a ver as três coisas, né? Que é a política atual do país, o caráter do brasileiro e os jogos, né? O que que isso, né? O que que esses dois tem a ver com os jogos, enfim. Bom, recentemente, né? Pra quem aí é inscrito do Nick Lock, do Fábio, né? Do canal Não Clique, né? Ambos aí parceiros do canal, enfim. Eles fizeram um vídeo, né? Principalmente o Nick, né? Que fez o primeiro vídeo falando sobre o fechamento do jogo Sudei Attack, né? Do servidor brasileiro, que é um jogo que inclusive já fiz esse gameplay completo aqui no canal, tá? O link de tudo que eu for falar aqui eu vou deixar sim na descrição do vídeo, tá? E, bom, então o Nick, ele fez, né? Um vídeo falando sobre o encerramento do Sudei Attack, né? Do servidor brasileiro. E a mesma desenvolvedora, né? Do Sudei Attack, que é a Nexon GT, ela também publica, né? Obviamente, né? O Combat Arms, né? De outros países, né? Enfim, creio eu que também deve ser desenvolvedora do atual Combat Arms, né? Que a gente tem aqui no Brasil, né? E, bom, e lá fala, né? Na notícia que a empresa decidiu encerrar, né? O jogo aqui no Brasil. Creio eu, né? Até o Fábio falou no vídeo dele, é pelas questões, assim, de lucro, né? Que é aquilo. A empresa, quando ela faz um jogo, ela vê o jogo como um produto, né? Isso é bem óbvio e claro, né? Então é aquilo. Esse produto, enfim, tem que gerar lucro pra ela. Então, se não gerar, aí não compensa, né? Muita empresa investir, né? Enfim, mas por que que não... E, ah, e um detalhe, tá? Não é só o Sudeataque que também tá saindo do Brasil, não, tá? O jogo Zone 4, que é um game que tá publicando, né? Que, inclusive, também já fiz gameplay completo desse jogo aqui, né? Esse jogo também tá saindo do Brasil, tá? E é exatamente pelo mesmo motivo do Sudeataque, tá? A empresa do jogo lá, desenvolvedora, decidiu encerrar, né? Os serviços aqui do jogo aqui no Brasil. Com certeza também pode ser aí, porque não tá lucrando muito, mas também não só porque tá lucrando muito, mas por causa da atual política do país, né? Que todo mundo sabe aí que a atual política, né? Tá uma merda, né? Do país. O país também tá complicada as coisas aqui. E aquilo, cara, não é de hoje que muitas empresas aí já tá deixando de investir no Brasil, né? A Nintendo mesmo, quando teve aquela notícia da Nintendo falando que que iria, né? Não ia investir mais no Brasil e coisa e tal. Então, tipo assim, né? Se depender, a Nintendo já, querendo ou não, já tinha previsto isso, né? Falou assim, na situação aqui, daqui uns tempos pra cá vai ficar preta, então eu vou rachar fora daqui. Não vou perder meu tempo e dinheiro com aqui, não, né? Aí o pessoal retiou falando, ah, que não sei o quê, que a Nintendo nunca deu bola pra gente e tal, não sei o quê. Mas, enfim, era uma empresa que tinha intenção de investir bem aqui e saiu fora, né? E, assim, exatamente a mesma coisa que tá acontecendo com os jogos free-to-play, né? de servidor brasileiro, né? O que é o Sudé Attack e o Zone 4, né? O Zona 4, né? O Distrito da Luta, que é um game e publica, né? Mas, assim, também vale lembrar também umas coisas, né? Bem básicas aí. Que é o seguinte. Sim, né? Pode ter... Sim, eu não sei dizer, né? Mas pode ter algumas pessoas que é inserido no meu canal que jogam o Zone 4, né? Ou o Sudé Attack, ou que jogava, né? Os dois, ou algum dos dois, enfim. Sim, mas aquilo, cara... Principalmente o Sudé Attack, né? Todo mundo sabe, quando o Sudé Attack chegou aqui no Brasil, né? O Sudé Attack chegou aqui no Brasil naquele momento quando o Combate Arms estava com aquela época, né? De infestação de hack, né? Tipo, se entrava numa sala, você já morria. Você simplesmente não conseguia jogar porque estava infestado de hack, né? Então, o Sudé Attack, ele chegou bem nesse período aí pra quê? Pra, tipo, a level up tentar tirar, digamos assim, o pessoal... Vamos assim dizer, tentar esquecer o Combate Arms pra migrar pro Sudé Attack. Vamos assim dizer, porque o Sudé Attack, ele chegou justamente nessa época aqui era a época do hack que o bicho estava pegando no CA, né? Que era injogável o CA. Só que aqui, ó, a level up viu que não deu certo, por quê? Porque, querendo ou não, mesmo com infestação de hack, né? Tanto que foi justamente nessa época aí que eu conheci o Samuel, né? Na época lá do grupo Jogo Limpo, né? E tal. E foi justamente nessa época que eu conheci o Jogo Limpo, enfim, entrei e tudo mais. Então, tipo... Só que aí, voltando ao assunto, a level up viu que isso não deu muito certo, né? Eu lembro que mesmo trazendo o Sudé Attack aqui pro Brasil, tipo assim, né? Ainda continuam muitas pessoas jogando o Combate Arms e, querendo ou não, sim, o Combate Arms, tipo, é o jogo que mais dá lucro pra level up, né? E pra Nexon, né? Mas principalmente pra level up que é ela que publica aqui no Brasil o jogo. E aquilo, cara, então, tipo assim... Isso, assim, eu tô falando que é um dos jogos que mais dá lucro, né? Mas se depender, pode ser até o jogo que mais dá lucro atualmente pra level up é o Combate Arms, cara. Porque eu já conheci muitas pessoas, assim, que, sim, gastou rio de dinheiro no Combate Arms, cara. Mas, enfim... Então, assim, o que o Sudé Attack, né? Que nem no vídeo do Nick lá, o que o Sudé Attack tem a ver com o SEA, coisa e tal? É justamente isso. Porque aquilo, né? O Sudé Attack, ele é um jogo da Nexon, o Combate Arms também. E com essa atual política que tá no nosso país, né? O país tá uma bosta do caralho. Então, aquilo, né? Tipo, pode acontecer, sim, também de não só o Sudé Attack, né? Que já tá aí sendo encerrado. Mas também o Combate Arms, né? Ser encerrado no Brasil. E capaz de, assim, né? Muitas pessoas, né? Que quando surgiu aí, né? O Combate Arms Line of Side, né? Ou também conhecido como Combate Arms 2, né? Muita gente falou assim... Nossa, será que vai vir pro Brasil e tal? Não sei o quê. Aí a gente agora pode ver muito bem, né? Que com essa crise aí, né? Que a gente tá aqui no país. Essa probabilidade do jogo pra vir aqui no Brasil vai ser uma coisa bem difícil de acontecer, cara. A não ser que a Nexon realmente assume, assim, uma responsabilidade, assim, bem grande, foda de arriscar, tá ligado? E trazer realmente... E quiser realmente trazer o jogo pro Brasil, né? Ou ser a Line of Side, né? Que, assim... Então, o jogo é muito foda, né, cara? Mas aquilo... É como o Fábio disse, né? E como eu falei que também a empresa, quando ela faz o jogo... Ela vê o jogo dela como um produto. Então, esse produto dela tem que gerar lucro. Então, não adianta nada, né? Que só trazer o jogo aqui... Não conseguir nenhum real de lucro. Você tá entendendo? Então, ainda mais que ano que vem os impostos vai aumentar mais ainda, né? Pra quem vê as notícias aí afora. E, então, assim, né? E uma das coisas também que o Fábio... Muito importante que o Fábio falou, né? No vídeo dele, que não é nenhuma novidade isso pra mim, né? Que é justamente sobre o caráter do brasileiro, né? Que o povo brasileiro não é... E acho que, pelo menos nos jogos online, né? Nunca foi bem visto lá fora. Nunca. Assim, nunca foi bem visto lá fora, né? Dependente, assim, se é em jogo competitivo ou não. Mas eu também vou falar umas coisas sobre esses jogos competitivos, né? Que já já vou falar aqui. Mas, assim, brasileiro nunca foi visto muito bem lá fora, né? E, assim, cara... É... É como... E, cara, então pensa o seguinte, cara. Com essa crise que tá atualmente no país, né? O imposto alto, enfim, né? As coisas estão tudo ficando mais caro, né? Você acha mesmo que as empresas, né? Elas querem realmente arriscar, né? De trazer algum produto aqui no Brasil pra ela pensar assim... Nossa, vai gerar muito louco coisa e tal? Não. Não vai. E, enfim, como o Fábio disse no vídeo dele, então, assim... Aquilo, cara... É... A probabilidade da coisa é só piorar, ficar tensa, né? E aquilo, justamente por causa do... Caráter do brasileiro, de ser um povinho que... Adora tudo da maneira mais fácil, né? Usa hack pra tudo. Cara, eu já joguei cada jogo de servidor brasileiro. Eu não sei se da época de muita gente que tá vendo esse vídeo, mas... Já joguei cada jogo de servidor brasileiro. Um jogo, assim, fácil, ridicularmente fácil de ser jogado. Que, velhos... Tipo, você não tem cabimento, sabe? É ridículo, cara. Você fala assim... Porra, um jogo desse nego tá usando hack. É que nem o Need for Speed World, por exemplo. Quem jogou, jogava na época do Need for Speed World, sabe muito bem, cara, que... Mesmo no servidor da EA ou da Aerea Games, né? Tinha, sim, brasileiro que usava hack naquele jogo, cara. Need for Speed World, um jogo de corrida, tinha brasileiro usando hacker, cara. Tinha, sem mentira nenhuma, tinha brasileiro que usava hack num jogo de corrida online. Jogo de corrida, cara. Porra, pelo amor de Deus, qual que é a dificuldade de jogar um jogo de corrida bem, velho? Você tá entendendo? É foda, mano. É foda. Mas, assim, né? Então, assim, né? Pode-se dizer aí que o Zone 4 e o Sun de Attack, né? Esses dois jogos aí de servidor brasileiro tá sendo encerrado, né? Ou seja, vai falir, né? Porque as empresas, né? Dos jogos, elas resolveram, sim, encerrar o serviço dos jogos aqui no Brasil. Justamente por causa do CI, cara. Porque ela já tá vendo que a situação do país, né? A empresa, obviamente, vê que a situação do país não tá nada bom. Então, ela pega e fala assim, ó. Vamos pegar e encerrar de uma vez, né? Que a gente já sabe que a situação tá difícil, então, né? Vamos evitar aí prejuízo, né? Então, por isso que quando se tem crise ou a política de um país é merda que nem a nossa aqui, né? Que nem a nossa está atualmente. Então, por isso que acontece isso de muitos jogos que a gente gostava ou, de repente, que até, assim, jogar, testar o jogo, a gente não vai conseguir ter acesso. Porque é aquilo, né? A política do país em si já fala até do próprio caráter do brasileiro, cara. Então, pra você ver como é que tá tudo ligado, né, cara? Até a própria política do país, tipo, já tá interligado com o caráter do brasileiro, né? Que eu não preciso nem mencionar detalhes aqui, que é um bando de filha da puta do caralho, né? Mas, enfim. Então, assim, sobre a parte política eu já até falei aqui, né? Enfim, eu posso ter até me embolado um pouco, mas também na descrição do vídeo, né? Eu vou deixar mais alguns detalhes, enfim. Mas, assim, e sobre o caráter do brasileiro, né? Em jogos online, como eu já disse, o brasileiro lá fora nunca foi muito bem visto. E isso eu acho que, na minha opinião, vai demorar acontecer do brasileiro ser realmente muito bem visto lá fora, tá? Porque até... Cara, sério, galera. Eu ia fazer um vídeo falando sobre esse assunto que eu vou falar aqui agora. Um vídeo que seria separado bem antes desse daqui. Mas como eu já vi que tem vários jogos que estão sendo fechados e... E a porra da política do país cria imposto para a Steam e vários produtos de... De... Como é que fala? De informática, de jogos, enfim... Tá fudendo mais ainda do que já estava o negócio. Aí, velho... É... O vídeo que eu faria antes, né? Desse assunto que eu vou falar aqui agora. É... Que eu iria fazer antes, né? Junto com um colega meu e tal. Mas... Por motivos aí de... Vários imprevistos, enfim, tal. A gente nunca conseguia aí... Fechar um horário para poder fazer esse vídeo, né? Para poder falar sobre esse assunto que eu vou falar aqui agora. Que é justamente sobre... O caráter, né? Do brasileiro, né? Que, velho... Ai... Ó... Eu não sei, né? Se todo mundo que é inscrito no meu canal... É... Joga... Ou já ouviu falar, né? De um jogo chamado Heroes of the Storm, né? Que é um jogo de MOBA da Blizzard, né? Um jogo, obviamente, extremamente competitivo, né? E ele é um jogo free to play, né? Inclusive, eu já até fiz também um gameplay completo dele aqui no meu canal. E... Cara... Para quem acompanha, gosta de acompanhar... Acompanhar essas coisas de... É... E esportes, né? Esportes eletrônicos, enfim, né? A competição e tal... É... Aconteceu uma coisa... No campeonato da Copa América... Desse jogo do Heroes of the Storm... Cara... Eu vou te falar uma coisa, velho... Que... Puta que pariu, mano... Ai... Vamos lá... E como eu falei, tá? Vou deixar o link disso aqui tudo... É... Na descrição do vídeo, né? Bom... Eu vou ler aqui... O... A notícia do site, né? Obviamente, isso aqui já aconteceu já faz um bom tempo, né? Mas... É... Por mais que isso aconteça... Já aconteceu já faz um bom tempo, mas... Isso, obviamente, tem uma consequência mais pra frente, né? Então, eu vou ler o texto aqui da notícia aqui pra vocês, aqui, ó... É... Que é o seguinte... É... Jogadores profissionais da Copa América... Discutindo sobre... Usar hack ou não... Segundo fones do programa citado na gravação... O hack faz com que a névoa de guerra pare de ter impacto no jogo... Nosso papel não é divulgar que time deduzam... Os nomes ditos na gravação, né? É... Aí depois tem que... É... A Blizzard não apoia qualquer tipo de uso de programas de terceiros... Ainda mais em campeonatos... Obviamente que isso, né? É muito errado... Nunca deve ser usado, né? É... Esse advasou e acho que é preciso trazer esse tipo de informação pra todos vocês... Né? Enfim... Isso é uma notícia breve do site, né? É... E, obviamente, o link vai ficar na descrição... Mas aí... O que que pega... Né? O que que aconteceu... Né? É... Sobre... Esse uso de hack... Né? Em um campeonato oficial... Tá? Esse campeonato Copa América... É o campeonato oficial, né? Que... Que... Da própria Blizzard, né? Que o time que vencer... Ele vai... Lá pra Las Vegas, né? Né? Que é o... Tipo assim... Depois que o time que ganhar o campeonato da Copa América, né? Ele ganha... Ele consegue uma vaga pra disputar um campeonato... Lá... É... Em Las Vegas, né? Que... Que vai ser... Um outro campeonato que vai ter lá em Las Vegas... Eu não me... Eu não tenho muita certeza... Mas eu não sei dizer se esse campeonato de Las Vegas... Ele já é tipo um campeonato mundial... Do jogo... Do Heroes of the Storm, né? Ou se... De repente... Esse campeonato lá de Las Vegas, né? O time que vencer lá... Ele vai ganhar... Uma vaga... Para o campeonato mundial... Do jogo... Do Heroes of the Storm... Que vai ser... Na BlizzCon, né? Só que aí que tá... Né? Eu não sei dizer se esse campeonato de Las Vegas... Já é a própria BlizzCon... Ou se é algum outro, tá? Mas enfim... Então o que que acontece... Né? O que aconteceu... É... É... Durante o campeonato, né? Dessa Copa América... Um time... Brasileiro... Que inclusive esse time... Obviamente ele tava ganhando... Ele tava em primeiro lugar, né? É... É... Assim... Esse time... Ele... Durante todo o campeonato... Até antes do final do campeonato, né? Ele... Estava usando o hack... Né? E aí você fala... Ah, mas como é que o pessoal descobriu? Enfim... Primeiro... O campeonato, ele é online... Né? Ele não é presencial... Ele é online... Segundo... Como é que todo mundo descobriu... Né? Esse... Esse... Esse hack... Que esse time tava usando... Enfim... Por causa de um cara... Do próprio time... Que tava usando o hack... Ele teve sim... O bom senso... De gravar... Né? Esse áudio... Que vai tá no site... Na notícia... No site nada da notícia que eu li aqui... Né? O cara teve o bom senso de gravar... Né? O áudio... Pra poder denunciar... Que esse time que tava em primeiro lugar no campeonato... Né? Ele tava em primeiro lugar... Mas tava em primeiro lugar porque ele tava usando o hack... Né? Ou seja... Obviamente tava usando um programa... Pra poder beneficiar o time... Ser campeão do campeonato... Pra poder depois... Disputar o próximo campeonato... Que é lá em Las Vegas... Mas o pior de tudo... Não é só saber que... Esse time... Entendeu? É... Tirando o cara que teve o bom senso de gravar o áudio e denunciar isso... Né? É... O pior de tudo não é... Não é saber que o time usou o hack... Né? O campeonato... Pra poder aí... Se beneficiar... E ir pra Las Vegas... Né? O pior de tudo isso é saber que no próprio áudio mesmo... É... Saber que tinha pessoas do time... Né? Tava... Eles estavam usando um hack... É... Com a seguinte mentalidade... Ah... Ninguém vai descobrir... Ninguém... Ninguém sabe desse hack... É... Depois eles começaram a jogar... É... Julgar... É... Dizendo assim que... É... Que... Que eles também não duvidavam que os outros times do campeonato... Também estavam usando o hack... Entendeu? Sendo que os outros times... Os caras tipo... Treinam pra caramba... Tá? E são times profissionais assim... Muito bem conhecidos... Tá? Aí no cenário competitivo... E... E... E assim cara... O pior de tudo isso... Que tem uma parte no áudio lá... Que... Dá a entender... Pelo menos no áudio... Que os caras... Eles queriam se refugiar... Lá em Las Vegas... Ou seja... Eles queriam aproveitar a viagem lá pra Las Vegas... Jogar e coisa e tal... Né? Independente se eles ganhassem ou perdessem... Mas dá a entender... Pelo menos que dá a entender... Tá? Tô falando que é... Não... Mas que dá a entender... Parece... Que dá a entender... Que... Os caras queriam... Né? Alguns caras... Não todos... Né? Como eu falei... Alguns caras desse time... Eles queriam... Digamos assim... Meio que... Se refugiar lá pra... Lá pra... Pra poder... Pra poder... Tipo... Ter... Crescer na vida... Enfim... Tá ligado? Tipo... Ah... Trabalhar lá... E quem sabe... Conseguir morar lá legalmente... Coisa e tal... Só que aquilo... Eles iam refugiar de uma forma... Totalmente assim... Sem noção... Cara... Porque... Aquilo... Né? A... O time que ganhasse essa Copa América... Obviamente... É... Esse time... Ele ia receber o convite... Né? Da... Da empresa da Blizzard... Né? E a própria empresa... A Blizzard... Iria hospedar esse time... Né? Ou seja... Ia pagar... Ia o time... Ia ter o hotel pago... É... Comida... Enfim... Tudo pago... Pra o time poder... Ficar hospedado durante o campeonato lá... Né? Até o dia que o time for eliminado... Ou até o dia que o time for campeão... Né? Enfim... Até o time... Até o dia que o time durar lá no campeonato... Né? E... Tipo... Então tipo... Tinha pessoas desse time... Que... Que estavam usando o hack... Né? É... Que deu a entender no áudio... Que parecia que os caras estavam também... Não só com o plano de ir pra Las Vegas... Mas também pra refugiar pra lá... Ou seja... Fugir lá pra Las Vegas... Dar um perdido lá... Tá ligado? E... E é o que eu falei... Eles tentarem ganhar a vida lá... Véio... Entendeu? Só que eles... Esse povo... Tipo... Obviamente eles tem bosta na cabeça... Né? Porque a primeira coisa de tudo... Estados Unidos... Não é Brasil... Tá? Coloca isso na cabeça... Estados Unidos não é Brasil... Ou seja... Por que que eu tô falando isso? Porque lá nos Estados Unidos... Se você... For... É... Estrangeiro... Né? Ou seja... For uma pessoa... Que tá lá... Que não é do país... Né? Porque aqui nos Estados Unidos... Você tem duas formas de você ir pra lá... Ou você vai pra lá... Assim... Por viagem... Enfim... Normal... Né? Ou intercâmbio... Né? Ou um campeonato... Que nem no caso do... 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 Que eu tô cantando aqui... Né? Não só nos Estados Unidos... Mas qualquer outro país... Né? E aquilo... Você acha que nos Estados Unidos... Né? Eles vão deixar... Brasileiro perdido lá... Pra tentar ganhar a vida... Coisa e tal... A partir do momento que eles querem descobrir... Que... Ah... Então você que é fulano de tal... Que é do time tal... E fugiu... Pra tentar morar aqui... Não sei o que... Velho... A casa cai geral... Pro cara... Né? Então... E assim... Né? Que... É... Que... Pessoas aí que... Enfim... Que vê notícias aí... Pela internet... Sabe muito bem que... É... Estados Unidos... Né? É... Tipo assim... Né? Pra pessoa poder morar lá... Né? Você tem que saber... Falar inglês fluente... Né? Passar em vários testes lá... Pra você poder ter o seu passaporte... Né? E... E... Ficar oficialmente morando lá... E tudo mais... Né? Então tipo... Os caras estavam querendo se refugiar pra lá... Velho... Tipo... Através da viagem do negócio do campeonato... Tá ligado? Velho... Os caras é muito louco... Os caras é muito louco... Então pra vocês verem... Né? Pra vocês verem... O porquê que eu tô falando que tem tudo a ver... A atual política do país... Com o caráter do brasileiro... Né? E que que isso tem a ver com os jogos... Cara... Né? E... Velho... Esse cara é muito louco... Velho... Puta que pariu... Mano... Só que aí tá... Obviamente foi... Né? Depois que... Esse áudio... Né? O cara... Ele... Divulgou pela internet... Né? E vazou em vários sites... E coisa e tal... E obviamente a Blizzard ficou sabendo disso... Né? Então a Blizzard foi lá... E penalizou esse time... Todo mundo do time... Por mais que... Esse cara que teve o bom senso aí... De gravar o áudio... E denunciar... Que o pessoal tava usando o hack... Enfim... Né? E todas as outras intenções do pessoal... Por mais que ele gravou o áudio... E denunciou e tal... Mas ele também foi penalizado... Porque até antes dele gravar esse áudio... Ele também tava usando... Entendeu? E beneficiando... Obviamente o time dele, né? Então... Obviamente esse time foi penalizado... Né? 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 Esse time era o time que mais tinha ponta na tabela... Né? Ele tava em primeiro lugar... Então ele foi totalmente penalizado... E ficou lá em último da tabela... E todos aqueles... Que... Digamos assim... Eram os titulares do time... Né? Né? Eles obviamente... Foi... Tipo assim... Suspenso... Ou seja... Eles não podem participar de mais nenhum campeonato... Né? Eu não sei se vai ser pra sempre... Ou se tem um período aí... Que os caras não podem participar mais... Enfim... Mas enfim... Eles... Eles vão ficar sem participar de... De... De campeonato... Assim... Do... Do Heroes of the Storm... Aí durante um bom tempo... Entendeu? E até esse cara que gravou o áudio também... Sim... Ele também tá penalizado... Tá? Vai ficar sem disputar o campeonato aí... Durante até um bom tempo e tal... Daí, né? Depois que esse tipo foi penalizado... Obviamente, né? Os times que estavam em segundo... Né? E terceiro e tudo mais... Obviamente, eles subiram de ranking... E daí o campeonato... Né? E prosseguiu... Né? E tudo mais... Né? E daí... É... O time, né? Que foi campeão da Copa América... É o time da Brave Ozone... Né? Que é o time brasileiro... Né? Só que aquilo... Né? É... É... Vale lembrar o seguinte... Que... Estamos em crise... O país tá uma merda... A política do país também é uma merda... Né? Né? O mundo pode-se dizer que tá em crise... E... O que que acontece... Depois... Que a Brave... Né? O time brasileiro foi campeão... Do campeonato da Copa América... Ela teve o visto dela negado... Olha pra você ver que coisa, né? O time brasileiro ganha... Né? Lutou lá... Enfim... Né? Obviamente... O time que usou o hack... Ele foi penalizado... Enfim... Ficou lá no último lugar e tal... Então... A Brave Ozone... Né? Que... Tava em segundo lugar... Antes desse time... Que... Que tava em primeiro... Usando o hack... Ser penalizado... Né? Ela ficou em primeiro lugar na tabela... Né? E foi ganhando nos outros jogos... E ela foi campeã... Daí... Passou alguns dias depois... Né? O visto da... Do time Brave... E esports... Foi negado, né? O visto pra Brave poder... Ir lá pro... Pra Las Vegas... Né? Ir lá pros Estados Unidos... E disputar lá... O... O... Campeonato, né? Cara... E assim... É... Querendo ou não... Né? É... A Brave, né? Ela seria o time... Que iria representar aí... Digamos aí... Ah... Como é que eu posso falar? Uma equipe... É... Da América Latina, né? Enfim, né? Que seria a Brave Ozone... O time brasileiro que iria representar... Ela não pode mais representar... Porque teve o visto negado... E o pior de tudo... É... Além da Brave ter o visto negado... A CNB... Que foi o time que ficou em segundo lugar... Que também é o time brasileiro... Também teve o visto negado... Ou seja... Ela também... Que seria, digamos... O time substituto da Brave, né? A CNB também teve o visto negado... Daí... É... Quem que pegou a vaga da Brave... Para disputar o campeonato lá de Las Vegas... O time... Da Furious Games... Que é o time argentino... E o time argentino conseguiu... É... O visto... Para ir para Las Vegas... Então... A Furious Games... O time que ficou em terceiro lugar... Ela que vai... É... E... Digamos... Ocupar a vaga da Brave... Do time brasileiro... Porque o time brasileiro não conseguiu... É... O visto para Las Vegas... E o time argentino conseguiu... Cara... Eu vou falar que o seu negócio... É... É complicado... Velho... É muito complicado... E uma das coisas que eu suspeito sim... Muito, tá? Do... Do time da Brave... Pelo menos assim... Na minha opinião, tá galera? Não estou falando uma coisa que é fato... Mas assim... Na minha opinião... É... Na minha opinião assim... Uma das coisas que sim... É... Um dos motivos aí... Que sim... Na minha opinião... É... Um dos motivos da Brave... Não ter conseguido aí... O... O visto, né? Para ir para Las Vegas... E a CNB também não ter conseguido... Na minha opinião... Para ir para Las Vegas... Foi... É... Por causa desse time aí... Tá? Que usou o hack durante a Copa América... Durante o campeonato... Né? O time... O time brasileiro que está em primeiro lugar... Né? É... Sem ser a Brave, né? É... Que... Levou penalidade... Um dos motivos é que... Para a Brave não ter conseguido... Nem a CNB ter conseguido o Vídeo... Foi sim... Na minha opinião... Isso aí... Tá? Desse time brasileiro anterior aí... Ele ter... É... Usado o hack... Para poder aí... Levar vantagem... Enfim... Né? E obviamente... Com certeza... A... Tipo assim... Né? É... O pessoal lá... Enfim... Da Blizzard lá dos Estados Unidos... Enfim... Obviamente deve ter... É... Ficado sabendo disso... Né? Desse acontecimento aí... E daí... Ah... Querendo ou não... Eu acho... Não tenho certeza... Mas... É... Eles devem ter... Devem... Tipo assim... Né? Ah... Vamos penalizar aí... É... Esses times... O time brasileiro que ganhou... Porque por mais que eles não usaram... Mas um outro time deles... Que podia ser o representante aí... Da América Latina... Né? Mas não foi... Porque foi penalizado por uso de hack durante o campeonato... Então a gente vai penalizar também esses outros times aí... Por causa desse aí... Que usou hack... Você tá entendendo? Então cara... É... Assim... É... É ridículo... Sério... É ridículo... E... Por isso que tipo assim... Eu não... É... Eu... Assim... Na real... Eu torço pra que... É... Times... Enfim... Brasileiros aí... Que gostam... Né? Da... Do eSports aí... Eu torço pra que cresça... Né? E tipo... Né? Enfim... Cresça e... E mostre que o Brasil não é só... Tipo... Um bando de... De filha da puta que usa hack... Você tá entendendo? Mas velho... Eu vou falar com o seu negócio... Quando você acha que... Nó... O negócio tá encaminhando... Tá bonitinho... Não sei o que... Aí vai lá... Vaza... Um áudio dizendo que... O tal time... Tava usando hack... Durante o campeonato... Cara... E... E o pior de tudo isso... Que o time... Que foi campeão do campeonato... Foi um time... Brasileiro... Né? O time campeão que foi em primeiro lugar... É um time brasileiro... O segundo também é brasileiro... E o terceiro é argentino... E o primeiro e o segundo que é brasileiro... Não conseguiu o visto... E o argentino consegue... Não é... Não é... Não é esquisito isso... Não é estranho isso... Cara... Então por isso que eu falo que... Por causa desse time que usou hack... Durante o campeonato... Os outros dois... Que é a Brave... Que ficou em primeiro... E a CNB que ficou em segundo... Acabou levando aí... Na bunda... Por causa desse time... Filha da puta... Que usou hack... Durante o campeonato... E com certeza... Os caras da Blizzard... Nos Estados Unidos... Viu isso... E falou assim... Não... É... A gente vai penalizar... Por mais que a Brave ganhou... Mas a gente vai penalizar ela... E o outro time... Porque... O... Por causa do outro timinho lá... Que usou hack... E não é... Para poder... Vim para a Vegas... Enfim... Tá ligado... Enfim... Cara... É... É ridículo... É ridículo... Na moral... É ridículo... 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 E... Assim... Esse que seria o assunto do outro vídeo... Que eu faria antes desse daqui... Que eu ia... O título seria até... Tipo assim... É... Quero ser profissional... Mas sem treinamento... Tá ligado... Que... Cara... É... Muito ridículo... Tá ligado... Muito ridículo... E... E... Velho... Para aqueles que falam assim... Ah... Eu uso o hack aqui... Porque é só um joguinho... Coisa e tal... Tá aí... Tá aí... Tudo que está acontecendo... De time brasileiro... É... No caso... Né... Do Heroes of the Storm... Do time brasileiro... Não ter conseguido visto... Para jogar lá em Vegas... Dos jogos... É... Estar sendo... Encerrado... Sendo falindo... Né... Aqui no Brasil... É justamente por causa disso... Né... Aí você vai perguntar... Por que que... O que que a política atual do país tem a ver com o caráter do brasileiro... E que que esses dois tem a ver com os jogos... Cara... É só parar e observar... Cara... Num jogo competitivo... Dois times... Né... Brasileiros... Um fica em primeiro... Um e fica em segundo... E não consegue... E não consegue o visto... Para poder disputar o campeonato em Las Vegas... Né... E o que ficou em terceiro... Que a Argentina conseguiu... E... E os outros dois jogos... Aí de servidor brasileiro... Né... Que... Por mais que... Na minha opinião... Sim... Principalmente como eu falei... Do Sunday Attack... Que é um jogo que a concorrência... Né... Contra ele... Era bem... Bem... Mas bem forte... Né... E o Zone 4... Se caso... Ele não estivesse sendo encerrado... E ele estivesse na ativa... Até... O lançamento do... Do Rising Thunder... Né... Que é um outro jogo de luta... Enfim... Aí obviamente o Zone 4... Iria aí receber sim... Né... Uma concorrência muito forte... Não só o Rising Thunder... Mas também o Brawlhalla... Né... Que é um outro jogo de luta... Né... Que... E querendo ou não... Sim... O Zone 4... É receber... É... Concorrência de peso... Mas aquilo... Né... Como... A atual... Política do país... Está uma merda... E o país também está na merda... Então as empresas já... Tipo... Não quer nem arriscar... Tá ligado... Não quer... Não quer... Perder... Nem um mínimo de lucro... Nada... Porque... Já sabe que... A situação aqui está complicada... Então eles... Viraram e falaram... Bom... Vamos fechar o jogo... O servidor brasileiro aqui... De tal jogo... Né... Porque... É aquilo lá... Cara... Não adianta a gente investir... Não ter retorno... Simples assim... Tá ligado... E é justamente por causa dessas pessoas aí... Que usa hack... Né... Que não quer saber de... De estudar o jogo... De treinar... Enfim... Que vários jogos aí... De servidor brasileiro... Que já teve muito jogo bom... De servidor brasileiro... Né... Enfim... Ou que brasileiro de repente teve acesso... Né... Que... Que... De repente... Esses jogos... Eles são fechados aí... Ou o brasileiro não consegue ter mais acesso... Por causa disso... Do comportamento... Do caráter do brasileiro... Né... Que... Simplesmente... Ao invés de buscar... É... Treinar... Estudar o jogo... Enfim... Né... Ele quer ser bom usando o hack... Né... Que nem... Um exemplo desse time... Né... Que... Que... Que eu falei... Que... Do time que estava ganhando o campeonato... Usando o hack... Daí... Uma pessoa desse time... Teve bom senso... Virou... Virou... Falou assim... Não... Pra mim... Na minha opinião... Eu não acho certo... Ganhar o campeonato dessa forma... Né... Que o cara que gravou o áudio... Ele virou e falou isso... Né... Ou seja... Ele teve bom senso... Pra gravar o áudio... Né... E... Mostrar pra todo mundo na internet... Que aquele time que estava em primeiro lugar... E estava em primeiro lugar... Porque estava usando o hack... Né... Em um campeonato oficial... Da Blizzard... Tá... Então galera... É... Vou deixar mais alguns detalhes... Assim... Né... É... Na descrição desse vídeo aqui... E tudo... Que eu... Que eu falei aqui no vídeo... Né... Enfim... Eu vou deixar obviamente também... Na descrição desse vídeo... Tá... Das notícias... E tudo mais... Beleza... Então galera... Valeu... Falou isso aí... Muito obrigado... Se você aí... É... Escutou... Né... Enfim... Esse... Esse vlog aí... Até o final... E... Falou... Até mais... É... VITÓRIA! VITÓRIA!